Mais um, por quê? Conta mais um, oba! Conta mais um, pra já! Conta mais um, mais um conta pra contar! Bem pertinho da casa do Lucas, assim, ali na esquina, morava um casal. Diferente. As crianças achavam, até que eles eram um pouco misteriosos assim. Eles andavam sempre juntinhos. Tinham uma idade, assim, quase de vovô e vovó, sabe? E o que eles achavam mais curioso e misterioso nesse casal, é que eles usavam roupas diferentes. A senhora estava sempre com um pano, tipo um turbante colorido. E o marido sempre com roupas que pareciam um pouco assim, meio de príncipe, de rei. E eles iam caminhar, todo dia de manhã. Quando as crianças saíam pra ir pra escola, lá viam os dois, caminhando, acho que se exercitando, trocando ideias, passeando. Todo mundo inventou um nome pra eles. Era o Pipo e a Zazá. Pipo e Zazá? É, sei lá, eles inventaram o nome. Mas, por outro lado, eles também tiravam um certo zarro, assim. O Lucas era o mais danado. Sempre que via, falava assim, ah, o Pipo e a Zazá, parece que estão dentro de um filme. Gente, da onde ela tirou essa roupa? E esse negócio na cabeça? Ele tá achando que vai pra guerra, né? Com essa roupa, assim, de rei. Eles contavam cada história e as crianças zoavam, sabe? E brincavam. Só que ninguém falava com eles, porque eles achavam que ele falava, e ela também, outra língua. Porque eles pareciam de uma cultura diferente. Sabe quando a gente vê histórias, filmes de outros países e vê que as pessoas se vestem diferente? Então, eles achavam assim, não devem falar minha língua porque são tão diferentes. E eram meio assim. Não eram muito de sair, ah, dando tchauzinho e também não eram assim. E eles eram assim. Certo dia, o Lucas tinha aula de música, que era já dentro, assim, da onde ele morava, perto, num condomínio. Só que ele tava indo, cantando e andando de baque e caiu. Ele caiu e... Ai, 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 ai começou a falar, né? Dá uma gritadinha assim, ai, 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 ai. Tava sozinho. E foi bem na frente da casa da senhora e do senhor. Ela saiu na rua e foi tentar falar com ele, mas realmente, ela não falava a língua dele. Era uma outra língua. Ela falava e não entendia. Ele não entendia e... Ela não entendia ele. Só que ela pegou e falou assim. Ele entendeu que era calma, porque ela passava a mãozinha nele, sentou no chão com ele, pôs ele deitadinho nela, pegou o pano da cabeça e cobriu, porque tava frio. Só que, provavelmente, ele tinha machucado feio o pé ou o joelho. Ela não sabia, porque ele não conseguia se mexer. Nisso, ela só gritou pro marido que tava dentro de casa e falou em outra língua. Liga, pede ajuda. E assim ele fez. Enquanto a Juta chegava, ela ficou cantando pro Lucas, fazendo carinho assim na cabeça dele, esquentando ele. E ele, olhando pra ela, ficou emocionado. Ele sentiu amor nos olhos dela. E na hora ele pensou, quantos meses, desde que eles mudaram, eu fico tirando onda com a cara deles, falando das roupas. Só que a gente nem precisa entender a língua do outro pra ver que existe amor e carinho. Porque isso existe em todo lugar. Existe quando a gente quer, sabe, se ligar nisso. Porque às vezes a pessoa fala a nossa língua, mora na nossa casa e a gente não consegue. Dá o nosso melhor. Ele sentiu ali que antes de tudo ele recebeu o melhor da senhora. Que era aquele olhar de vovó. Aquela mão quentinha. Aquele chale. Aquele som que saía da boca dela como um canto. Que mal ele entendia. Mas que ele se sentia abraçado. Chegou o socorro. Levaram. Ele teve que usar o gesso um tempo. E todo o período que ele tava no hospital, fazendo o curativo dele, ele pensou, como pra gente se ligar a outras pessoas e gostar das outras pessoas, eles não precisam ser iguais a gente. Às vezes a gente olha o jeito que se veste, o jeito que fala, onde mora, o que gosta. E a gente acha que a gente só gosta dessas pessoas. Mas o mundo é tão grande. Ele falou, eu achei um casal de senhores que vão ser meus amigos e eu vou cuidar deles pra sempre. Foi tão bonito. Porque a vovó ficou em casa, essa senhora. E ela ficou orando, pedindo pro universo, pros anjos, em outra língua, pra protegerem o menino. Quando ele chegou do hospital, ela tava lá. Sentadinha no banquinho, na frente da casa dela. Esperando o carro passar, junto com o marido. E quando passou, ela olhava pra ele e falava em outra língua, que ele não entendia nada. Mas escorriam lagriminhas do olho dela, que tava longe dos netos, em outro país. E o dele, que também queria tanto esse colinho de vó, às vezes. Essa é a história de que quando a gente vê alguém diferente, a gente tem que olhar por trás daquelas roupas, daquele jeito, daquela marra. Às vezes tem gente brava que é muito gente boa. Então, a gente pode ver com os olhos através do que nos parece. Porque, afinal de contas, o normal é ser diferente. Não é?